Ok, gente, todos prontos? Sim, senhor! Meu Deus! Vai todo mundo morrer, criança! Coloca da sua boca suja, novato! Ok, todos prontos? Sim, senhor! Pera, eu achei ela! Olha ela ali na frente! Eu quero minha mão! Quem que é você, dinossaurinho? Um bebê de um ociaptor? Não! Foi um triceréptor ou um estegossauro? Não sei, pera, hein! Tá vendo aí em que papelzinho de jaula a gente tá? Não, não trouxe! Eu nunca costumo trazer! Ah, porcaria! É, então, criancinha, vocês sabem que já lá nós estamos? Nem queira saber! Nem queira saber! Cuidado! 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 Assim vocês vão acabar assustando o molequinho! Não, nós estamos do lado! Do lado! Tu vai morrer! Tu vai morrer! Tu vai morrer! Socorro! Socorro! Socorro!